Pelo menos me escuta. Escutar o quê? Que você não tava com aquela menina? Que essa é a sua forma que vocês modernos de Ipanema tratam as amigas. Não, escutar que eu te amo. Que é besteira você brigar comigo por uma coisa que nem aconteceu. Pat? Nem aconteceu. Não. Eu te amo. Desculpa, desculpa. Quando a gente tá junto, meu coração bate mais rápido, meu corpo inteiro vai junto e eu fico acelerado. Só tem que entender que eu não sou como suas antigas namoradas. Eu sei. Eu sei, eu não vou te forçar nada. Ô, meu, o que é isso? Eu não vou forçar a barra, mas também não dá pra esconder como é que eu fico. É natural. Só que eu fico sem graça. Me deixa subir. E aí? O que que tá pegando aqui? Nada, gente. A gente tá só conversando. Sei. Já tive a sua idade, menina. Ele é o meu namorado. Tá tudo bem. Se você quiser, eu tiro ele daqui. Só um tiro. É, eu sei. Você mora lá, ela tá com o trabalho. Eu sei que eu tava desconhecendo da lista de suspeitos de estupro. Não. É porque você tá sempre drogado mesmo. Pensando que eu sou o que, seu moleque? Seu coleguinha de praia. Fala desculpa, delegado. Desculpa. Desculpa, delegado. Não precisa de nada disso. A gente já tava indo. Não precisa ter medo do pangaré não, tá, moça? Qualquer coisa é só você me chamar. Acabou de ganhar um anjo da guarda novo. Acabou de ganhar um anjo da guarda.